No carro que passa apressado pela rua, estavam dois homens que tinham assaltado um rapaz. O passageiro saiu do veículo e, armado com uma faca, rendeu a vítima. O pai de Dona Clara, por volta de 9h50 da manhã, chegaram dois indivíduos num veículo Peugeot preto. Um deles desembarcou e, com o uso de uma faca, fez a abordagem exigindo dela dinheiro. Ela falou que não tinha dinheiro, ele exigiu o celular e fugiu imediatamente do local. A polícia passou o dia à procura dos criminosos, mas só à noite conseguiu localizar os suspeitos. Eles estavam neste apartamento que fica num condomínio na região noroeste de Belo Horizonte. No imóvel que fica no conjunto IAPI, a PM encontrou três homens. Um deles, Vinícius José Silva, de 31 anos. Era o motorista do carro flagrado nas imagens do circuito de segurança. O outro não foi reconhecido pela vítima do roubo. Mas, ao ver esta foto de Sidney Leonardo Cirilo, de 43 anos, o rapaz que teve o celular levado não teve dúvidas. Em contato com o pai da vítima, fornecendo as fotografias, ele reconheceu o segundo autor, no caso o Sidney. De prontamente, como sendo quem desceu com a faca e fez a abordagem do filho dele. Sidney se defende. Não foi não, senhor. Qualquer um que mostrar, porque é um branco e um preto, que mostrar para a vítima mesmo, ela como está em choque, ela vai falar que é eu. Você não é ladrão, não? Eu sou, mas os meus artigos é só de loja. Os meus artigos é só de loja. Gente, na rua você não rouba, não. Nunca, nunca, nunca roubei. Pode conferir meus artigos, eu nunca roubei um 5-7. Vinícius diz que alugou o carro em troca de pedras de craque. E durante a entrevista, foi ameaçado pelo comparsa. Me complica, você vai para o seguro, velho. Você está levando uma pessoa inocente para cadê, senhor. Chegar lá, eu te ponho no seguro, irmão. Faz o que você quiser, então, mano. Então, fala isso. Eu podia falar, eu falei. Eu aluguei o carro. Só isso. Você alugou para ele? Não, para ele, não. Para outras pessoas? Sim. Você não tem nada a ver com isso também? Eu tenho minha culpa para aluguer o carro, mas ele não tem nada a ver, não. Você está falando isso porque ele está te ameaçando? Não, é verdade. Segundo a PM, o carro que Vinícius usou para praticar o assalto está no nome da mãe dele. A polícia fez contato com ela e a mulher contou que não sabia do paradeiro do filho. Ela explicou que ele estava desaparecido desde ontem de madrugada. Ele teria que sair para trabalhar como chapa no SEASA. A informação que ela tinha é que ele trabalhou até as duas horas da tarde, mas depois sumiu. E ela me afirmou, olha, quando ele sai, assim, fissurado pela droga, ele fica dias fora de casa, sai com uma roupa e volta com outra. A faca usada no assalto foi apreendida no apartamento. O celular roubado ainda não foi recuperado. São ambos viciados em crack, tá ok? E certamente fizeram esse roubo para sustentar o vício. Então, nessa hora, já entregaram para quem vendeu a droga para ele, que já repassou para um terceiro, um quarto. Mas não vamos desistir, não. Vamos tentar. Temos o modelo do celular, temos o e-mail, que é muito importante, que fica registrado. Qualquer abordagem policial que for feita, alguém tiver com esse celular, vai ser identificado. Os dois homens já foram presos antes pelo mesmo crime e podem estar envolvidos em outros roubos, tanto na região da Pampulha, como na área onde foram detidos. Pode estar atuando em outros bairros, nas mediações, que tenham fácil acesso a vias importantes como Cristiano Machado, Antônio Carlos e Anel Rodoviário, para que rapidamente cheguem até o EPI, escondam o carro e passem aí ilês da ação policial.